Bom, vou explicar aqui como é que faz para usar essas actions que eu fiz para o Illustrator para você criar, você transformar um objeto plano em um objeto isométrico, quer dizer, sem usar aquele recurso de 3D do Illustrator que ele até faz um isométrico, mas às vezes a gente precisa fazer isso na mão, talvez para obter um resultado mais limpo, talvez um resultado mais controlável, porque de vez em quando aquele filtro 3D ele quebra demais em muitos pedaços ou distorce alguma coisa errada e às vezes é legal a gente fazer as coisas na mão de vez em quando. Então eu fiz essa action para justamente facilitar isso e vou mostrar como que faz para usar a action. Então primeiro você tem que ter a janela de actions, tem muita gente que nem sabe que existe action no Illustrator, acha que só existe no Photoshop, que é mais famoso de você usar actions no Photoshop para agilizar algumas coisas, mas no Illustrator como é um programa da Adobe, os mesmos caras fizeram, resolvendo colocar essa funcionalidade no Illustrator também. Então a janela de actions, se você não tiver ela aqui, você tem esse ícone do play aqui, que é o mesmo ícone do Photoshop, eu coloquei minha janelinha aqui, tem a lista das minhas actions aqui, das minhas ações. Se você não tiver isso, tem aqui o window actions, tá aqui, é só você habilitar que ele vai aparecer para você, habilitei ele apareceu lá para mim, se ele aparecer solto aqui em qualquer lugar, é só você encaixar aqui, ou colocar do jeito que você preferir. Eu gosto de manter ela aqui, que aí é só aguardar assim. Então, normalmente tem essas actions default, que são as que já vem junto com o programa, e você pode, no caso, eu desenvolvi um conjunto de actions que eu salvei no arquivo, e aí para você carregar elas aqui, nessa lista, você vem nesse menuzinho aqui do canto, nesse último aqui, e vem em load actions, botei aqui no desktop, botei ele aqui, o arquivo tá aqui, aí é só eu mandar ele carregar, que apareceu aqui na lista, converter para isométrica, é o nome que eu dei para o meu conjunto de actions. Então tá aqui, tem três actions aqui, que dizem, dependendo do que você quiser fazer, então eu tenho, por exemplo, eu quero fazer, eu tenho as vistas do topo de um lado e do outro de um cubo, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui um quadrado, que seria o topo, aqui o lado, vou duplicar aí, só para manter simples e aplicar assim, só para a gente ver como funciona. Então tem aqui o topo, como se fosse o lado e a parte de baixo, assim. Mas vamos supor que, sei lá, não é exatamente um cubo, é um, sei lá, um tijolo, então o lado vai ser um pouco mais, assim, mais baixo. E aí eu posso até colocar isso assim, que é a vista, né, a outra vista aqui de baixo. Então se você tiver, sei lá, um desenho técnico assim, com as vistas ortogonais assim, desse jeito, você pode já usar as actions para transformar isso no isométrico, com rapidez. Então como é que eu faço isso? Pego aqui o topo, que seria o topo, clico lá na action topo e mando o play aqui embaixo, tem aqui o íconezinho do play, eu mando o play e ele já executa tudo que é da action. E isso aqui já é a visão isométrica. Agora, o lado direito, eu vou aqui, seleciono a direita, vou no play, ele executa tudo que precisa executar, não preciso se preocupar, eu já encaixo ela aqui. E aí a parte de baixo, eu venho aqui no esquerda, que seria, né, a esquerda aqui, a direita aqui, então essa aqui é a esquerda. Eu seleciono lá, vou no play e tom, tá pronto. Aqui o meu, como se fosse o meu tijolo. Mas se eu quiser modificar, sei lá, posso, né, puxar isso assim, enfim. Então, fica bem fácil de você fazer, né, transformar um objeto com vistas ortogonais num objeto com, né, uma vista isométrica, uma perspectiva isométrica que eles chamam, né, que não tem exatamente perspectiva porque é tudo paralelo, né, as arestas são todas paralelas. Então, eu vou fazer aqui só mais um exemplo, que é esse que eu preparei aqui, é um iPod, né, porque eu gosto de iPod. Então, eu botei aqui a vista de frente, né, que é o topo do iPod, tem aqui a vista do lado e a vista de baixo. Aí, como aqui tem a aresta arredondada, eu resolvi fazer a altura aqui da lateral e da base, alinhando, né, o tamanho disso, ele vai até o ponto que começa a fazer a curva aqui. Aí, eu vou mostrar porque que eu fiz isso daqui a pouco. Então, só pra, só pra eu fazer isso, então isso aqui é o topo, vou fazer de novo. Então, isso é o topo, isso aqui é a direita e isso aqui é a esquerda. Então, já fiz rapidíssimo, tranquilo. Agora, é só eu alinhar, né, os, encaixar os pontos aqui com aqueles pontos, né, que começa a virar, dar aquela viradinha. É quando eu vejo que a minha setinha fica, fica branca. Aqui, quando eu tô arrastando, chega uma hora que ela fica, aqui ó, ficou branca, então significa que ela achou o ponto que, esse ponto âncora aí. Aí, a mesma coisa aqui, eu vou lá, tento achar aqui, achei, pronto. Aí, ele deixou esse espaço aqui, né, que basta eu, né, trabalhar os vetores pra poder preencher. Então, no caso, sei lá, posso copiar isso, mandar lá pra baixo, encaixar isso aqui, botar na posição certa. Aí, ele já começa a preencher esses espaços aí. O resto é só, né, trabalhar os vetores mesmo. Pegar isso daqui, talvez, pegar essa curva aqui, aproveitar essa curva, né, colocar ela aqui, talvez, pra fechar essa voltinha. Depois eu vou e preencho com, talvez, um quadrado ali, enfim, é um jeito bem simples você fazer um ícone, talvez, isso é muito usado em ícone, né, essas vistas simplificadas, assim, fazer um objeto 3D, mas bem simplificado, assim. Então, é assim que se usa as actions de converter pra isométrico. Espero que ajude vocês, e aí, qualquer dúvida, dá um toque, que eu tento dar um help aí. Ou, se tiver algum problema, eu tento melhorar e atualizo, boto outra versão da action aí no ar. Então, é isso aí. Valeu!